Não! O que é que estás a ver? É que não é escavado ali. Não, não, não. Os problemas é ali ao fundo. O que é que vai chegar a dizer? Já te fazendo aqui. Mas caiu ali ao fundo! Ali é o fundo da Monja! Está ali, assim. Está ali em 2009. Não, não anda! Não anda! Não anda! Não anda! Não anda! Vai aqui para a esquerda! Não sei! Vai! 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 Vai!